E agora, um minuto é o tempo que leva para você ficar por dentro daquilo que foi destaque pelo mundo. A inflação oficial do Brasil medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, teve alta de 0,53% em janeiro, o primeiro mês do governo Lula. O resultado foi divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, na manhã de hoje. Em 12 meses, o IPCA acumulou avanço de 5,77% até janeiro, conforme o IBGE. O governo chileno decretou o toque de recolher noturno nas áreas mais atingidas pelos incêndios florestais no centro-sul do país, uma medida para evitar roubos e saques anunciaram hoje as autoridades. A restrição de circulação entre vigor amanhã e ficará ativa de meia-noite até às 5 da manhã. Será implementada em 28 cidades, onde foi declarado estado de catástrofe pelo presidente Gabriel Boric. O presidente da Ucrânia falou de uma exilência que teve hoje uma recepção digna de herói durante visita a instituições da União Europeia, diante das quais fez apelos urgentes por uma aceleração na entrega de armas modernas para resistir à ofensiva russa em seu território. A visita de Zelensky a Bruxelas começou pelo Parlamento Europeu, onde assegurou que a resistência da Ucrânia também é uma defesa do estilo de vida europeu.